Queria agora estar nos seus braços, minha querida Beijar os seus lábios com todo o calor, como sempre a beijei Mas me encontro preso, atrás de uma grade, eu errei na vida Amor me perdoa, eu feri um homem, mas não o matei Me arrependi de tudo que fiz, sozinha, infeliz, ficaste, meu bem A cadeia é triste e cruel, mas eu sei que você é fiel Mil vezes provou que me ama também Aí à noite o pedígio parece um campo santo de almas penadas que choram De quando em quando o silêncio é cortado pelo ressorrar dos presos Que sonham a liberdade lá fora Tudo isto me vem aos ouvidos, lamentos gemidos Lá em mim que não durmo também, esperando esta hora Ah, se não fosse você, meu amor, minha vida A sublime lembrança querida que recai sobre o homem que sou, que lhe ama e adora Sim, meu amor, sua lembrança os meus nervos aquecem Sua imagem querida comigo adormece pela madrugada quando rompe a aurora Atrás destas grades que cercam meu corpo estou tão sozinho Quatrocentas noites, quatrocentos dias ficarei aqui Tem sido tão triste minha solidão sem o seu carinho Aqui neste inferno os dias não passam tão longe de ti Eu não vejo a lua, o sol muito pouco, fico quase louco na minha prisão Eu só me acalmo, meu bem Ao lembrar que sou preso também Na feliz cadeia do seu coração E aí E aí E aí E aí E aí E aí